Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar... Nós estamos vivendo uma hora da nação extraordinária, uma hora da grande política. E eu tenho afirmado e repito aqui o fato de que raras são as gerações que se defrontam com o tamanho de desafio. Um desafio dessa natureza exige do militante sincero, do sindicalista honesto, do intelectual comprometido, de amplos setores sociais, das massas, do povo, um envolvimento qualitativo com a política muito superior àquele que comandou nossas vidas até agora. E é isso que eu insisto que as pessoas observem, que a vida está nos dando uma oportunidade, exigindo de nós. Não só dois átomos de coragem, mas lucidez, em que nós vamos ter que nos desfazer das velhas formas que orientaram a nossa práxis política até agora. E pensar uma práxis política efetivamente revolucionária, nova, à altura da grandeza desse momento, dessas circunstâncias. Então, efetivamente, o primeiro contraste que aparece para todos é o fato de que milhares de pessoas que atuavam mais ou menos organicamente na vida política, num sindicato, num partido, numa organização popular, manifestaram a sua paralisia política, a sua perplexidade diante da ascensão de um governo e de um presidente proto-fascista. E essa figura, por mais simplória que seja, e efetivamente é, os presidentes da república, eles são dessa natureza. São figuras simplórias, só fetitizadas por aqueles que têm uma dimensão religiosa da política, não uma interpretação materialista da política. Essas figuras expressam a dramaticidade da hora brasileira, que um dia viria de chegar, eu tenho dito durante os últimos dois anos e insistido nessa tecla, desde que a burguesia brasileira, junto com a embaixada de Washington, decidiram a destituição de um governo caótico, medíocre, como da presidente Dilma, inaugurou-se uma crise política no Brasil, interrompendo o ciclo petista e naufragando o sistema petucano, cujo epílogo foram as últimas eleições presidenciais, e que exige de todos nós um novo rigor no fazer política. E essa perplexidade inicial, se nós podemos compreendê-la, ela precisa ser eliminada rapidamente, em favor de uma discussão criteriosa, de uma valorização da teoria, de um reexame da agenda política que nos trouxe até aqui, e de uma disposição para o trabalho político e o trabalho teórico, que não tem sido atônica no setor progressista, de maneira geral, e em particular na esquerda, naquilo que resta da esquerda brasileira. A ascensão desse ultraliberalismo, encabeçado por um economista medíocre, como Paulo Guedes, que não sabe nem sequer que o orçamento do ano que vem é feito nesse ano, como de maneira ridícula, expôs na reunião com os senadores essa semana, e também por uma figura como Bolsonaro, esse ultraliberalismo, encabeçado por um proto-fascista, que é o presidente da república, acompanhado de generais entreguistas, como é o vice-presidente da república, o general Mourão, antipatriotas, como são os generais Heleno, e uma quantidade de generais que acompanham essa nova composição no governo, e portanto uma redefinição no bloco de poder, essas alianças que estão sendo redefinidas, elas vão exigir uma esquerda mais lúcida, com o pé no chão, inclusive dotada de um senso comum que não acompanhou até agora, uma redefinição radical da agenda política, menor influência dos modismos intelectuais da Europa, e sobretudo dos Estados Unidos, e uma redefinição prática da política a partir da nossa história. Então esse é um momento especial, é um momento de grandeza do país, em que nós, como diz um ditado mexicano, teremos que separar os homens de os ninhos, quer dizer, os adultos das crianças. É uma hora, portanto, de crescimento da política. E eu acho que é isso que nós temos que observar, analisar com lucidez, o que significa essa proposta ultraliberal, que nada mais é do que o aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento, por um lado, o aumento do caráter classista do Estado, com a intensificação da repressão contra as classes populares, e uma convivência cínica com um Estado corrupto, que não pode ser extirpado por lances pirotécnicos, típicos do xerife do bairro, agora transformado em ministro da Justiça. Então, analisar com lucidez, com calma, com critério, essa nova fase da luta política, que me parece muito importante para o Brasil, e tem transcendência latino-americana. Uma característica dos partidos políticos brasileiros é que eles deixaram de produzir teoria. A consequência dessa renúncia à teoria foi que passaram a incorporar do mundo acadêmico as discussões de natureza universitária. Mas aqui na universidade, a característica fundamental da universidade, do processo de democratização para cá, é uma universidade que se fecha sobre si mesma, cuja marca essencial é um academicismo, orientado pela produção de pontinhos que os professores publicam em revistas. E, portanto, uma renúncia à teoria. Os partidos políticos que, numa estranha servidão voluntária, renunciam a produzir teoria, a pobreza, a falta de previsibilidade dos partidos, não é que eles estão avocados à teoria. É precisamente uma demonstração da falta de teoria nos partidos políticos. E eu me refiro aos partidos, efetivamente, de esquerda, eu me refiro ao PSOL, ao PCB e ao PSTU. A teoria, a despeito do heroísmo, da entrega, da autenticidade, esses partidos não estão debruçados sobre a questão teórica. Qual é a questão teórica fundamental para todos nós? É o caminho da Revolução Brasileira. É isso que sintetiza. Na ausência de produção teórica sobre o Estado, sobre a violência, sobre a economia, sobre a cultura, produção teórica forte, os partidos estão importando do mundo acadêmico os modismos que por aqui imperam. Então, uma estrela ascendente sobe na França, logo é consumida no mundo acadêmico, e logo nós podemos observar como os partidos pegam de orelha os mais antenados, os mais colonizados nos partidos, pegam fragmentos de teorias que mal compreendem a origem. Logo, essa novidade é ofuscada por uma nova estrela ascendente que nasce nos Estados Unidos, que é igualmente consumida de maneira fragmentada, sem entender a origem, o amparo ideológico, a necessidade política que a criou nos países metropolitanos. Estranha a nossa realidade. Observem, nos últimos anos, como as pessoas divulgam aqui intelectuais estadunidenses e europeus que não têm a menor importância. Agora mesmo, estão divulgando um autor estadunidense que escreveu um livro Por que as Democracias Morrem, que foi convidado pelo Instituto Fernando Henrique Cardoso. É um desses acadêmicos estadunidenses que proliferam lá, a cántaros, e não são os melhores intelectuais estadunidenses. Eu acabei de ler um livro de Madalena Albright, literatura de aeroporto. Comprei no aeroporto. Ela foi, nada mais, nada menos, do secretário de Estado de William Clinton, presidente dos Estados Unidos. Portanto, um presidente democrata. O livro se chama Fascismo e me chamou poderosamente a atenção. E eu fui observar, ler. Ela está numa universidade agora. Porque nos Estados Unidos, as universidades são instrumentos do poder do Estado, do poder imperial. Não são casas do saber dedicado à causa humanitária. São universidades, instituições de Estado que buscam, na ciência, nas duras e nas humanas, desenvolver teorias para a grandeza dos Estados Unidos. Madalena Albright escreve esse livro que se chama Fascismo. E me chamou a atenção. E eu fiquei observando como o debate sobre o fascismo no Brasil aqui segue aquela agenda estabelecida por Madalena Albright, desconsiderando nossos autores, nossa realidade. E quando ela trata de casos como a Turquia, a Venezuela, etc., o centro é o mau exemplo de Trump para o sistema político estadunidense. E como personagens tão nefastos como George Bush, aliado com o Ilion Clinton, fazem reuniões para entender como emergiu num sistema partidário que estava caduco há muito tempo, que é o sistema que opõe republicanos e democratas, permitiu uma figura como o de Donald Trump, que é um sujeito que já teve no Partido Democrata, já teve no Partido Republicano, voltou, fez de tudo e chegou à presidência dos Estados Unidos. Segundo ela, atacando as instituições democráticas. Então nós estamos importando dos Estados Unidos uma quinquilharia de quinta categoria que vai montando uma agenda intelectual aqui. Precisamente isso demonstra o quê? A falta de rigor teórico dos partidos políticos. E eu quero dizer aqui de maneira muito clara e honesta. Não se trata aqui de uma arrogância professoral. Pessoalmente estou envolvido na luta partidária e na luta política há muitos anos, nunca me compreendi de outra forma. E sempre tive comigo, como milhares de militantes no Brasil, um apreço tremendo pela teoria. Mas a teoria não é modismo acadêmico, inclusive nós aqui, que é denunciado, com insistência, como, como, muito importante, nós temos denunciado a razão acadêmica, que ela é anti-intelectual. E o que falta, então, é teoria. Os partidos não podem depender dos professores universitários. Eles têm que, efetivamente, criar suas teorias. Os movimentos populares não podem buscar, para a questão racial brasileira, para dar um exemplo, o último livro da Angela Davis, por mais importante que seja, para os Estados Unidos. E o é. Percebe? E assim sucessivamente. Agora, isso não é, os partidos são muito teóricos. Os partidos carecem de teoria e fazem análises superficiais, orientadas, em geral, pelas vitórias parlamentares. A política aqui é vista quase que exclusivamente, Elaine, como vitória em movimento eleitoral. E o eleitoral é apenas uma manifestação fenomênica da política. A política é conflito de classe. As classes sociais em jogo. E nós estamos vivendo, Bolsonaro é a expressão, daquilo que nós mencionamos aqui quando a presidente Dilma aplicou aquele ajuste. Aquele ajuste que ela deu, na verdade, um verdadeiro golpe nos seus eleitores, porque se elegeu com uma proposta keynesiana e aplicou uma proposta de ajuste e extração do fundo monetarista, colocando no Ministério da Fazenda um burocrata de um banco como o Bradesco, ela decretou uma guerra de classe contra nós. Há exaustivos depoimentos meus e de outros economistas dizendo que aquilo era uma declaração de guerra. Essa guerra de classe agora assumiu a forma de alguém necessário para tocar até o fundo e até o fim, Bolsonaro. E a única percepção de Bolsonaro é que ele não tinha ilusão nenhuma com a democracia e com a república burguesa apodrecida. Os filhos ingênuos da democracia é que estão agora estarecidos com as declarações estapafúrdias, com o ataque à imprensa, com as críticas que ele fará ao Supremo Tribunal Federal, com o desprezo que ele nutre pelo parlamento. O proto-fascista não se ilude com isso. Mas mesmo quem leu lá atrás, Carl Schmitt, a crise da democracia parlamentar, não deveria se iludir com a pobreza da democracia. Nós deveríamos entendê-la, observá-la no terreno concreto da América Latina, como são democracias restringidas e como sempre foram democracias restringidas. E aqui, a direita se antecipou a isso mostrando as ineficiências da economia, do Estado, da cultura e da política dando uma saída de direita. O que faltou aqui foi o protagonismo de esquerda, de dizer, diante da república apodrecida, da vergonha do sistema petucano, petistas e tucanos administrando uma ordem que era a todas vistas insuficiente, que a digestão moral da pobreza não resolvia esse abismo social que existe entre nós e que uma república efetivamente soberana e para todos não poderia nascer desse sistema, teria que nascer contra. Como a esquerda faltou a esse encontro, a direita se antecipou. Novidade nenhuma. Agora nós vamos ter que remar contra a maré sabendo que o programa ultraliberal não responderá a nenhuma das expectativas da população. E esse é o capítulo que a gente tem que discutir. Eu não considero que o mecanismo de um ideólogo estadunidense que veio aqui através do WhatsApp mudou os destinos da pátria, da nação, das classes subalternas. Se tudo isso funciona é porque encontrou um terreno fértil. E o que aconteceu nos últimos anos? Aqui se estirpou um sentimento de classe. De tal forma que um sujeito que consumia um celular ele já tomava uma distância da classe operária, dos camponeses e já se sentia classe média. Quem mais do que Lula estimulou esse sentimento de classe média incorporando momentaneamente milhões de pessoas ao consumo? Momentaneamente porque necessariamente seria passageiro numa economia dependente e periférica como a nossa? Lula e o petismo que praticaram isso que sociologicamente chamamos de uma conciliação de classes empobreceram o universo da política para milhões de pessoas alimentaram essa ingenuidade em relação ao Estado à democracia à economia e à cultura. Muito bem, foi nesse terreno fértil que grupos de WhatsApp puderam através de megadatas como tu diz influenciar numa eleição. Mas esse terreno estava colocado aí ninguém vai me colocar o fetiche do WhatsApp contra as forças populares porque se tivéssemos consciência no povo uma nova organização organismos com consciência de classe não adormecidos pela anestesia da conciliação de classe produzida por petistas e tucanos no interior de um sistema político corrupto a população está com nojo desse sistema nojo justificado ninguém aguenta e por isso que todo mundo está reconhecendo mesmo timidamente que Bolsonaro não existe 54 milhões de fascistas no Brasil e claro que não existe conheço milhares de pessoas que votaram por Bolsonaro precisamente porque tem nojo do sistema político essas pessoas vão começar a se tocar e no espaço de um ano nós vamos estar discutindo aqui uma situação completamente inédita o desencanto vai aumentar qual é a função da esquerda aqui é não alimentar ilusões a esquerda portanto e o pensamento crítico tem que dizer o que está acontecendo de fato com o Brasil deixar de amedrontar as classes populares com seus próprios fantasmas e discutir qual é uma alternativa real a alternativa real é a revolução brasileira não haverá a possibilidade de recompor o atual sistema político e Bolsonaro o que está fazendo Bolsonaro que veio para acabar com tudo isso que está aí já sentou comodamente no que ele pensa que é um Mustang que é um Alfa Romeo mas é uma Fubica é um Caliambeck que vai continuar produzindo a mesma pobreza no sistema político é muito bom ver Moro lá é muito ver Magno Malta lá é muito bom ver todas essas figuras Paulo Guedes lá esse liberalismo ultra ele vai agora se defrontar com a dureza do real e o real é imperdoável a esquerda cabe primeiro não nutrir nenhuma ilusão que no parlamento nós podemos enfrentá-lo portanto fora com o cretinismo parlamentar segundo as organizações tal como estão agora populares e sobretudo as sindicais terão que ganhar um protagonismo e terão que entender que terão que ter força política nas condições da lei antiterror aprovada por Dilma sim precisamente contra ela nas condições do decreto de Temer que dá mais poder a polícia sim exatamente contra ela nós vamos ter que adquirir uma consciência que é sempre adquirida em condições adversas aquela ideia que a vida vai melhorando incorpora no consumo da minha casa da minha vida da luz para todos e as pessoas vão aumentando a sua consciência fracassou por completo a ideia de que em condições melhores aparentemente de renda e salário com desemprego chegou a 4.7 no Brasil a taxa mais baixa da história do capitalismo a consciência adquiria fracassou as pessoas vão ter que adquirir consciência com a chapa quente e tem que ter plena consciência de que o baile só começou é agora que a luta política está colocada essa geração pode aprender num curto espaço de tempo o que não aprendeu nas últimas duas décadas pode romper essa letargia das últimas duas décadas sobretudo no mundo partidário porque nas classes populares o conflito rendia solto contra nós o encarcelamento massivo da população o assassinato as prisões a discriminação a miséria a exploração a falta de soberania o raquetismo científico e tecnológico a alienação cultural comendo solta o conflito não estava aberto mas a classe dominante decretou essa guerra de classe contra nós nessas condições precisamente que nós vamos avançar não serão em outras eu via sempre com muita curiosidade quando as pessoas me diziam quase como se eu estivesse torcendo para o quanto pior melhor não se trata de torcer ou admitir tal ou qual posição nós trabalhamos com o real e o real é esse pesadelo que a classe dominante colocou para nós e que nós vamos ter que devolver na forma de uma ofensiva das classes subalternas no terreno da economia no terreno da política e no terreno da cultura contra esse projeto ultraliberal que vai exibir mais cedo do que tarde todas e cada uma de suas misérias portanto em uma pressa agora nós temos que apressar é a produção de uma nova práxis política menos ilusões no parlamento mais consciência de classe nas classes subalternas maior organização dos sindicatos de trabalhadores urbanos e rurais nós vamos ter que ter uma redefinição um novo posicionamento dos intelectuais sair da miséria acadêmica porque a miséria acadêmica vai ser atacada agora todos esses sonhos dentro da universidade mostraram que isso que estava aqui era insustentável e a classe dominante decretou seu fim o que vai ser dos professores vão ter que tomar uma nova conduta e isso eu acho positivo portanto esse é um novo período da luta política tem um sistema político podre que mereceu o rechaço da população e tem agora um prato fascista que pensa que pode dirigir esse sistema político sem transformá-lo estruturalmente não poderá poderá atacá-lo no que resta digamos do formalismo democrático mas isso vai exibir um conjunto de fraturas no bloco do poder e sobretudo revelar para as classes populares que ele não veio aqui para resolver as misérias da república mas para aprofundar cada uma delas portanto é uma hora de lucidez de pensar de atuar em consequência de pensar criticamente é uma hora brasileira é uma hora da revolução brasileira é isso que é o fundamental pensar a revolução brasileira e atuar em consequência é a única alternativa ele não pode regenerar o sistema político se não ao contrário e ele não pode dar uma saída direitista proto-fascista nessa direção de um regime policial uma ditadura um terrorismo de estado sem liquidar com as suas bases sociais que deram a vitória eleitoral uma vitória eleitoral não necessariamente é uma vitória política no momento o proto-fascista conseguiu uma vitória eleitoral e uma vitória política e a esquerda acumulou uma derrota eleitoral e uma derrota política mas a história só começa você não pode comprar o vento você não pode comprar o sol Tchau!